Fala pessoal, eu na obra aqui com vocês, um dos passos a passos mais completos do YouTube. Confira o vídeo, eu vou mudar todas as medidas pra vocês, uma forma bem fácil de vocês fazer e até vai dar pra vocês ganhar um dinheirinho. Segue nós aí pro vídeo. Já vamos tirando aqui pessoal as medidas, tá? Tudo certinho. Vamos cortando a riscadeira, encaixando as peças, deixa tudo marcadinho. E essa é a primeira etapa, tá? Essa aqui é uma cuba, tá? 60 por 40, a medida padrão que mais sai. Esse aqui pessoal, é o que mais sai, tá? É o porcelanato polido, a gente não tá trabalhando com acetinado, tá? É ideal você trabalhar com polido, tá? Até por questão da limpeza na sua cuba, tá? Pra não tá encardindo também. Pessoal, essa daqui vai ser uma cuba com rádio escondido. Uma das mais famosas que tá saindo, que tá vencendo o mercado, tá saindo muito bem. Fica com nós até o final desse vídeo, que é muito fácil, prático de fazer, tá? Uma forma rápida de você ganhar o seu dinheiro também. Esse é o passo a passo mais completo. Já tô finalizando de cortar todas as peças, estamos marcando ela certinho pra depois não errar com o disco da Makita, né? Lembrando pessoal, tudo no corte 45 graus, tá? Tem que ser um corte perfeito, tá? Que é o acabamento que mais manda aí. Já vamos medindo certinho a medida padrão da parte de dentro. Esse já é um projeto, tá? Já é o projeto central da cuba. Por dentro ela vai ter uma borda de 10, tá? Caída direta. Já marquei, pessoal, tudo por dentro do quadro, tá? Agora a gente vai fazer já a parte da Makita, tá? Vamos fazer já o começo. Um segredo que tá aí, pessoal, é você fazer o primeiro corte, entendeu? Perfeito. Pra não ficar torto, a gente coloca um pedacinho de cerâmica ali, tá? Esse corte, pessoal, não pode haver barriga, senão fica um serviço mal feito. Então não esqueça. Esse corte tem que sair super reto, beleza? A gente fazendo esse começo, pessoal, tudo bonitinho com a régua, tá? Pra não ter perigo também de ficar torto o corpo. Pessoal, esse procedimento ajuda muito, tá? Pra não ficar torto o corte, tá? Não estragar o esmalte do porcelanato. Fazendo isso, pessoal, joga bastante água, tá? Pra não esquentar o disco. E a gente não ter aquele problema, né? De danificar o porcelanato. Que não pode esquentar, né? Por questão do esmalte, que é muito sensível, tá? Por ser também um porcelanato polido, tá? Aí, vocês já estão vendo aí. A parte de dentro, a gente já tá terminando o corte. Vamos finalizando ele. Pessoal, agora a próxima etapa, assim que tiver tudo molhadinho, vamos pra 45 graus. Cortar toda a peça no 45 graus. Lembrando que esse 45 graus, pessoal, tem que ser em todas as peças. Os encaixes tem que ficar perfeitos. Não esqueçam disso. Não pode deixar barro na beirada do esmalte. A gente tem que lixar tudo, tá? Cortando todas as peças, tá? Com bastante atenção. Esse é o acabamento, pessoal. Temos que cuidar muito dessa parte, tá? Segure a peça, tá? Com bastante atenção, pra não ter perigo também de estar quebrando ela. O 45 graus, pessoal, tem que cortar tudinho primeiro, pra depois lixar, tá? Pra peça não ficar sensível. Saber apoiar certinho também a maquita, tá? Uma dica aí, pessoal. Trabalhe à vontade com a maquita, tá? Se posicione bem. Porque o risco é muito alto de você danificar a peça, tá? É uma peça muito frágil. Lembrando, pessoal, a maquita nunca leva ela de frente. Sempre vem andando ré com o disco, tá? Assim você vai conseguir um corte mais detalhado. Vai ter uma visão mais ampla também no corte, beleza? Pessoal, lembrando. Quando você vai fazer o corte de 45 graus na maquita, é o acabamento mais complicado que a gente tem hoje. Então, vocês cuidem muito. Essa é uma parte muito complicada, tá? Cuidem muito nessa parte. Porque é através dela que o serviço fica perfeito, pessoal. Pessoal, lembrando vocês que esses cantinhos, É uma parte que vocês têm mais que cuidar, tá? É o cantinho que você tem que saber cortar, porque senão você estraga a peça. Lembrando que a peça tem que ter um cuidado enorme, tá? Não errada que você der no disco, você vai perder a peça. Então, cuidem, pessoal. Muito isso aí, tá? Pessoal, esse acabamento que eu estou fazendo agora, Não esqueça, pessoal, faça com muito cuidado, tá? Porque é muito fácil de quebrar a peça aí. Então, toda vez que eu for fazer esse acabamento no canto, Vá com muita atenção, tá? Lixe com cuidado da maquita, Que é uma parte que a gente mais tem que cuidar para não trincar a peça. Lembrando que a peça fica vulnerável enquanto não fazer o travamento. Pessoal, a parte da cuba já está cortada, como vocês viram aí no vídeo, tá? Estamos cortando agora a parte lateral da cuba, tá? Vamos já cortando ela, para quando a gente for montar, já monta tudo uma vez, tá? Pessoal, vocês viram aí, ó, como você corta a peça perfeitamente, tá? Não é difícil. Finalizamos aí na lixa diamantada, tá? Essa é uma lixa de 50 diamantada. Isso aí, pessoal, ajuda muito para a gente deixar o acabamento perfeito, tá? Lembrando, pessoal, que temos que lixar ela, tá? Para chegar no esmalte do porcelanato, tá? Assim a gente fazer uma emenda perfeita. O segredo maior desse acabamento, pessoal, é a emenda. Pessoal, está tudo lixado, tudo limpinho, organizado. Já vamos colando com a fita, tá? Vamos já fazer a montagem dessa cuba, tá? Sem a fita aqui, pessoal, não conseguimos fazer nada, tá? Temos que usar a fita, tá? Cola certinho, tudo nos cantos certinho. Respeita as medidas, tá? Isso aqui é uma parte que a gente tem mais que cuidar. É hora da montagem, beleza? Pessoal, a gente usa a fita automativa, a fita crepe, tá? A fita colando já está servindo, beleza? Essa é uma fita simples, normal, tá? Mas já faz a diferença. Vocês já viram aí que a gente já ergueu o quadrado. Estamos já finalizando já a montagem, tá? Colou a fita, pessoal, pode movimentar ela já para colar, tá? Certifique-se, pessoal, que essa fita sua vai aguentar, tá? Cuide bem isso aí, ó. Essa já ficou toda travadinha. Agora a gente já vai com a massa plástica. Lembrando, não é qualquer massa plástica, tá? A gente usa uma massa boa, tem que ser um negócio bem feitinho, colado, sabe? Pessoal, estamos fazendo essa montagem agora? Não esqueça de usar o esquadro, tá? Faça tudo bonitinho no esquadro. Respeita o esquadro, as medidas, tá? A cuba necessita dois quadros, beleza? Estamos fazendo já a caixa de fundo, tá? Onde que vai descer a água do ralo, beleza? A gente está colocando essa telinha aí por questão de segurança, tá? Da resistência na cuba. Já furemos, pessoal, com um serracopo de vidro, tá? Não esqueça, não é qualquer serracopo. Tem que ser o serracopo de vidro. Já vamos fazendo também a finalização da caída da água, pessoal. Isso é um segredo que eu tenho que contar pra vocês aqui, que poucas pessoas fazem, tá? Pra não ter perigo da água ficar... Pra água ficar segurando sujeira e não voltar o fedor. Então, a gente faz essa caída de água pra não ter esse risco. Fez a caixa, a gente veda com silicone, tá? Pra não ter perigo também de vazar, de dar vazamento. Então, vocês estão vendo aí a caída, tá perfeita. E a peça aí, que vocês estão vendo, já está quase pronta. Só falta a parte de cima. Já vamos finalizando ela com a massa plástica. Colocou a peça, pessoal, a cuba já está pronta. É o que vocês estão vendo aí. Pessoal, o rejunte é na massa plástica, tá? Não esqueça, massa plástica não usa o rejunte normal, tá? Aí aqui a gente faz a cor na hora, conforme a cor da peça, tá? Aqui eu usei um marrom. Eu fiz um xadrez marrom, tá? Com um pouquinho do preto, por ser um porcelanato marrom escuro. E já vamos finalizando aqui. Aperte bem, tá? A massa plástica. Um espaçamento pra ela colar bem. A gente dá garantia do serviço, tá? Um espaçamento pra ela. pessoal tá aí o segredo também muitos me perguntam da saída tá tá mostrando para vocês agora que uma forma bem simples e fácil também você tá colando a válvula tá cuide pessoal na hora da colagem tá para vocês não errar a saída da água e não tem perigo do vazamento de água tá pessoal você tá vendo aí a curva finalizada por trás tá tá vendo tanto de travamento que a gente deixou para não ter perigo já estamos passando álcool 70 tá já fazer o lixamento dessa curva já secou a massa plástica aqui já vamos lixando ela pessoal não esqueça lixa de 280 para cima tá não pode ser lixa dócil é um porcelanato polido não podemos arranhar ele tá aí o acabamento pessoal que a gente mais tem que cuidar o final esse deixamento pessoal tem que ficar perfeito não esqueça tá de muita atenção para esse acabamento que ele manda muito aí na sua curva ó ó ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL